E o que nós queremos? Uma cidade moderna e sustentável. Aracaju tem dado passos largos para melhor atender a população em serviços essenciais. A iluminação pública, por exemplo, passou por um processo de modernização. As lâmpadas fluorescentes foram sendo substituídas pelas lâmpadas de LED, que são elas as mais eficientes e gastam muito menos energia para iluminar. Na reportagem, Antônio Cardoso e João Gomes. Aracaju, balança aí! Desde que nasceu, o Joel vive no bairro Bugio. Diariamente, ele passeia com o seu cãozinho nas ruas da região. E por isso também, ele aprovou as recentes mudanças na iluminação pública da cidade. Aquelas lâmpadas amarelas aqui, as ruas escuras, favoreciam os vagabundos a fazerem os assaltos. Agora não, depois dessas LED ficou bem melhor. A avenida e as ruas ficaram bem claras, graças a Deus. A iluminação colabora com a segurança da população. Melhorou porque aqui estava meio escuro, né? E para a gente que caminha muito aqui, ficou bom demais, entendeu? Ficou bom não, ficou ótimo. A chegada das lâmpadas de LED faz parte do planejamento estratégico montado para os anos entre 2021 e 2024. Só que nem tudo saiu como planejado. E o começo desse processo apresentou dificuldades. Esse projeto começou no final da pandemia, no momento que a gente tinha muita dificuldade de importação, porque grande parte dessas lâmpadas de LED são importadas da China, de outros países. Então, nós tivemos um início um pouco conturbado devido à pandemia, mas depois isso deslanchou. E nós conseguimos, assim, Aracaju foi a cidade que mais rapidamente implantou LED em todas as capitais e as outras cidades que a Caixa Econômica selecionou. Então, nós agora, em março, nós estamos com 97% concluído. A parte de iluminação especial, nós estamos com 60% concluído. Da zona norte à zona sul, os moradores da capital aprovaram a mudança das lâmpadas. Eu trabalho aqui em frente, na academia ali, e de um tempo para cá melhorou muito, muito mesmo. Está perfeita a iluminação. Dá para ver realmente que o LED é diferencial. Nitidamente, às vezes, se você estiver dentro de casa, você não nota. Você acha que é dia. Até para você estudar, para você andar, você nitidamente, visualmente, é muito melhor, muito superior. Foram mais de 48 mil pontos de iluminação trocados. Saíram as antigas lâmpadas incandescentes e chegou a nova tecnologia de LED, que consome menos energia e proporciona uma luz de maior qualidade. Mas ainda há outros pontos para a modernização da cidade. A partir desse mês, agora de março, a gente vai começar a última etapa. Quer dizer, nós já implantamos, já conseguimos modernizar a cidade. Isso tem repercutido em uma grande melhoria, redução do custo da iluminação pública. E agora nós vamos começar a estudar outras alternativas. Por exemplo, a colocação de Wi-Fi em praças. Por exemplo, o controle de semáforos, o controle de enchentes. Tem várias outras tecnologias que podem ser utilizadas a partir dos postos. E nós vamos debater isso com a empresa que venceu esse leilão.